Com o Estado negligente em um país com uma desigualdade extrema, por vezes, as organizações acabam sendo as únicas responsáveis por levar educação, cultura e outros serviços para uma parte da população. Este é o caso da Cufa, central única das favelas, que falaremos agora. É Pilatos lá na Bíblia quem os quis E também faleceu por ter pescoço infeliz Autor da guinotina de Paris A Cufa foi criada em 1999 por jovens, principalmente negros, de diversas favelas que buscavam espaço para mostrar sua arte, sua realidade e os problemas sociais e raciais do Brasil. Tinha entre os fundadores os rappers do MVBio e Negagiza e o produtor Celso Ataíde. Logo no primeiro ano, criaram músicas, fizeram shows e organizaram eventos em diversas favelas e renderam espaço na mídia e prêmios, principalmente para a MVBio, entre muitos outros participantes. A Cufa passou a ter também espaço no meio político para serem ouvidos e apoiados. Só que o grande destaque mesmo veio em 2006, quando produziram Falcão Meninos do Tráfico, que foi transmitido na Globo e que conta a história de jovens de favelas brasileiras envolvidos com o tráfico de drogas. Atualmente, a Cufa conta com diversos projetos e que apresentam jovens para o mundo de oportunidades. Foi através da Taça das Favelas, por exemplo, que o Patrick de Paula surgiu e hoje é uma das grandes promessas do Palmeiras, tendo sido eleito inclusive a revelação do Campeonato Paulista 2020. A Taça das Favelas reúne todos os anos mais de 60 equipes com uma competição masculina e outra feminina. Outro projeto esportivo muito conhecido é a Liga Internacional de Basquete de Rua, que mistura esporte, cultura e movimento social com regras próprias e sendo disputados em áreas públicas, como ruas e embaixo de viadutos. Merece destaque também o projeto Maria Maria, que é um projeto coletivo que busca trabalhar a saúde, autoestima e trabalhos das mulheres das periferias, principalmente das jovens, com o objetivo de estimular a participarem dos processos políticos de decisão e de ocupação dos espaços. A Cufa também organiza eventos de audiovisual, literatura, dança, hip-hop, rap, grafite, skate, seminários e muitos outros projetos. Os jovens também encontram na organização oficinas de capacitação profissional e que apresentam novas perspectivas para eles. São cursos e atividades de gastronomia, teatro, produção cultural e esporte. De lá, muitos conquistaram oportunidades na música, na TV, ganharam bolsas, receberam prêmios e ganharam uma nova perspectiva. Hoje, a organização está presente em 15 países, além de todos os estados do Brasil. No site da Cufa, você encontra mais informações, pode fazer doações ou ser voluntário deste projeto fundamental diante da negligência dos nossos governantes. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!